e hoje mais uma lista de escritor recomendando livros para gente hoje uma escritora a Cristina Judar e com uma lista que me pegou em cheio eu não li nenhum desta lista Oi gente tudo bem? Eu sou Humberto e esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Vamos para mais uma lista de recomendações. Hoje é recomendações para vocês e para mim também porque eu não li nenhum. A primeira lista que me pegou em cheio, me deu uma rasteira e todas as recomendações da Cristina e ela recomendou mais de 10 livros e eu não li nenhum desta lista. Cristina, autora do livro de contos Roteiros para uma Vida Curta, publicado pela Reformatório, publicou também o romance Oito dos Sete também pela Reformatório, o livro com o qual ela ganhou o prêmio São Paulo de literatura e que acaba de lançar, não vou conseguir pegar aqui porque ele está aqui no final da pilha que eu gravei de book haul. Novo romance lançado pela Dublinense Elas Marchavam Sob o Sol. Livro que eu já estou curiosíssimo para ler. Então vamos aí para a lista do que a Cristina aprontou. Muito autor bacana, mas eu não li nenhum desses livros. Primeiro que ela recomendou, Palavras são para comer, da Miriam Campelo. Não conhecia nem a autora nem o livro. Estou conhecendo agora junto com vocês. O segundo livro que eu tenho aqui ganhou o prêmio Paraná de literatura, Raimundo Neto. Teve uma primeira edição do livro ali pela biblioteca do Paraná e agora uma versão nova que inclui até um conto novo que saiu pela Moinhos, que é todo esse amor que inventamos para nós, do Raimundo Neto. Esse livro já foi indicado na lista, entrou também na lista do Marcelo Maluf. Terceira indicação da Cristina Judá do João Silvério Trevisan, autor de Diana em Veneza, autor já consagrado. Eu tive o privilégio de fazer oficina literária com o João Silvério Trevisan. Aprendi muito com ele e dele a Cristina indicou A Idade de Ouro do Brasil, tá? Que teve agora, saiu pela Alfaguara, né? É o livro mais recente dele que saiu pela Alfaguara. Quarta indicação da Cristina, do Mike Sullivan, ninguém me ensinou a morrer. Se eu não me engano, eu tenho o livro do Mike Sullivan aqui, mas também ainda não li. Essa lista da Cristina tem isso, são vários autores, a maioria desses autores eu já conheço, mas que ainda não tive tempo de ler as obras deles. Mesma coisa com a próxima recomendação dela, mas esse eu tenho a desculpa que ele foi lançado há pouco tempo, que é o Nunca Mais Voltei do Alexandre Willer, tá? Saiu pela Folhas de Relva. Sexta indicação da Cristina, livro do Alexandre Stout, O Incêndio. Esse eu também preciso checar se eu tenho esse livro do Alexandre Stout. Eu tenho outro outro livro dele aqui, mas estou na dúvida se eu tenho ou não. Próxima indicação da Marcia Barbieri, A Puta. A Marcia que já foi aí finalista também do Prêmio São Paulo de Literatura. É outra escritora que eu, que já passou da hora de eu ler. Próxima indicação dela, Diana Caçadora, Tango Fantasma, da Marcia Denser, tá? Então mais um, ó, é isso, é tudo escritora que eu conheço, mas que ainda não li, não li o livro. Esse, o livro dela, esse livro eu não conhecia, mas a Marcia Denser eu já conhecia. Próximo da Katia Gerlach, Colisões Bestiais Particulares, tá? Então, também não tenho muito o que falar, porque é a mesma coisa também. Conheço a autora, mas não conhecia o livro. Próxima indicação, Larva, da Verena Cavalcante. Esse aí eu já ouvi falar do título do livro, mas não conheço muito a autora. E o último na parte de prosa, essa que a Cristina indicou, o Horses do Agnaldo Nascimento. Esse eu recebi já o livro do Agnaldo, tá aqui, mas eu não tive tempo de ler. E a Cristina fez uma sequência da lista indicando livros de poesia, tá? A primeira vez que isso acontece aqui já teve livros de poesia indicado, né? Um ou outro no meio da lista, mas a Cris fez uma uma listinha à parte de poesias. Então, nessa lista ela indicou um livro aqui. Quando ela me mandou a lista, ainda o ano passado, ela escreveu, o Matheus Torres vai lançar Jubileu, que vai sair pela Urutal, de poemas, muito bonito. Então, acho que já deve ter saído, deixo o link aqui embaixo de todos para vocês, pela Urutal, livro Jubileu, do Matheus Torres. E aí, ó, a próxima indicação eu vou ler para vocês o texto que a Cris me... o comentário que ela pôs passando para mim essa indicação. E tem a grande poeta brasileira Júlia de Cavalho Hansen. Ela é foda demais. Vai por mim. O livro Romã é uma preciosidade. Ela também lançou seiva, veneno ou fruto. Também excelente, tá? Então, duas indicações aí de uma mesma autora aí que fica para a gente. E ela terminou, na nossa troca de mensagem, ela terminou assim, ah, mais um. Nascer é um incêndio ao contrário, do grande poeta e pensador Marcelo Ariel. Marcelo, eu conheci ele pessoalmente e solso elogios sobre ele, assim. Então, realmente é um dos poetas contemporâneos que a gente precisa conhecer, tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a lista da Cristina. Lista bem bacana. Tenho até eu aqui, tenho muito que deglutir essa lista, digerir ela e ir atrás. Se a Cristina está indicando, vale a pena ir atrás. Então, é isso. Por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.